Um dos pontos principais para o livro branco da política externa brasileira na minha análise deve ser a questão tecnológica que perpassa todo o debate proposto pelo Itamaraty, que aliás é fantástico, e que é uma dimensão extremamente importante porque muitos analistas estão atualmente se perguntando se estamos no século asiático. Eu não sei, mas com certeza estamos no século tecnológico, no século de uma nova governança global no qual o acesso à tecnologia faz toda a diferença, no qual a produção e a inovação tecnológica são extremamente importantes para que os países possam ser competitivos e possam garantir sua inserção no sistema internacional da melhor forma possível. Então a minha mensagem é essa, a dimensão tecnológica deve ser a prioridade número um do Brasil neste momento, o que explica a perspectiva de uma nova governança global. Obrigado. Obrigado.